Bom gente, antes de sair de casa, me deparei com esse vídeo do Lucas Lima aí e sem delongas, nós vamos comentar sobre mas antes eu gostaria muito que vocês vissem o vídeo pra quem ainda não viu, pra quem já viu eu quero um posicionamento não só dele, mas da direção também é fácil, né, vai embora do Palmeiras, senhor roubado você vai embora do Palmeiras você vai embora do Palmeiras, você é safado você é safado, você é safado você vai embora de Palmeiras ou você não vai Bom, falando sobre esse vídeo Eu acredito que todos já viram esse vídeo Já tá rolando, circulando Em todos os lugares, primeiramente O cara tem uma ética profissional zero A gente vê Infelizmente existem jogadores iguais a ele Não só ele no grupo E se continuar A gente vai externar aqui no canal Outros jogadores Que inclusive a gente já falou sobre O profissionalismo que continua no DM Então a gente tá aqui Inclusive parabéns pra Mancha Que foi atrás dele E achou o jogador Numa balada clandestina E viu Agora eu quero ver muito O posicionamento da direção Graças ao Matos Esse jogador está no Palmeiras A gente Desde o início A torcida do Palmeiras Não queria ele Mas acharam Por bem Contratar Então ele tá aí Um dinheiro extremamente mal gasto Em um jogador que entregou Nem um por cento O que ele deveria ter entregue Pelo seu salário Pelo investimento que nós tivemos E infelizmente Infelizmente nós temos uma direção Que faz com que a gente pense Muita coisa Inclusive O porquê que esse jogador Entra em campo Sabemos que existem Muitos interesses Por trás de tudo isso E cada vez que ele entra em campo A gente sabe o valor Que ele ganha Por partida Que ele coloca o pé no gramado Diante das quatro linhas E eu espero que providências Sejam tomadas Não sou a favor de violência Porém Existem jogadores ali Que são sérios Estão trabalhando em pró do Palmeiras E não pode se deparar com esse tipo de coisa Principalmente Em um Palmeiras Que infelizmente perdeu Profissionais Da área Do futebol Inclusive Trabalhavam em pró do Palmeiras Seriamente Tinha família Ganhava muito menos que ele Devido a essa doença Não estão mais entre nós E o Lucas Lima Brincando Com a saúde Brincando Com a cara Dos seus profissionais Que trabalham ali dentro Brincando com seus companheiros De futebol Então Fica aqui meu repúdio A essa atitude do Lucas Lima E eu espero que uma providência Urgente Seja tomada Diante dessa situação Lamentável Lucas Lima Lamentável Seu profissionalismo é zero E eu acredito Como eu já falei Aqui no canal Você é um ex-jogador Em atividade Que é um ex-jogador E eu acredito